Segundo o levantamento de dados realizado a partir de março pelo Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, o Cifus PESP, até a última segunda-feira eram 185 servidores penitenciários contagiados pelo novo coronavírus. Vale lembrar que na segunda semana de abril eram 15 servidores penitenciários contaminados, mesmo número atualizado de servidores e servidoras que morreram. O levantamento também mostra que a região oeste é a mais afetada, com 75 servidores infectados, seguida da capital e região metropolitana, com 51, e em terceiro lugar, a região central, com 36 confirmações. O presidente do Cifus PESP, Fábio César Ferreira, conhecido como Fábio Jabá, relata que atualmente o maior desafio é garantir que se façam os testes rápidos nos servidores e nos presos, para que sejam isolados os assintomáticos. O processo já corre na Justiça. Hoje a nossa maior luta é para conseguir a testagem, é o nosso maior foco, inclusive nós temos, na semana passada, uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho, onde, inclusive a SAP, mais uma vez, o governo de Andorra nos enrolou e mandou dois procuradores e colocou até um coordenador que é o que coordena a região central que não é responsável por nenhuma política, a não ser administrar aquela região. Então nós estamos aí buscando, agora na Justiça, mais uma vez, o direito da testagem, tanto dos servidores como dos presos também, porque com a testagem, pelo menos a unidade vai poder fazer a polícia correta, inclusive tratar os servidores que estão e descobrir quem que é o assintomático, que continua distribuindo ali, infectando todo o corpo funcional. Um policial penal de uma unidade da capital relata que a situação continua delicada. A preocupação toma conta de todos, servidores e encarcerados. Embora faltem EPIs e testes, os descontos nos salários, que estarão congelados até 2021, estão sendo feitos, diz o servidor. Estamos com muito receio com essa pandemia toda, a insegurança está reparando nos nossos colegas de serviço, testes, não chegou nenhum teste ainda, os presos estão apreensivos, os EPIs chegam, mas muito pouco, acaba e não tem reposição, demora para chegar, temos que comprar do nosso bolso, inclusive os nossos salários foram congelados até ano que vem, a gestão pública não está se preocupando de maneira alguma com o servidor público, descontos em salário são feitos, sendo que há muito tempo nós não temos reposição salarial, temos medo de voltar para casa com essa Covid. Fábio Jabá comenta que também há problemas enfrentados com os servidores do grupo de risco, por enquanto apenas policiais penais estão sendo afastados. E também nós temos um problema sério com o pessoal que é do grupo de risco, que é da área meio, técnico de enfermagem, sociedade de enfermagem, psicólogos sociais, oficiais administrativos, operacionais, então assim, inclusive nós passamos toda essa lei no seu secretário disse que ia resolver, mas até agora tem muitos servidores dessa área porque todos os trabalhos na SAP são essenciais, a SAP é colocada lá como um serviço essencial, mas por que estão liberando o policial penal e não liberam as outras áreas? Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária, a SAP, aponta que os servidores desta secretaria com 60 anos ou mais, ou quem for portador de doenças expiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras doenças que afetem o sistema imunológico, deverá ficar afastado à disposição da pasta. O presidente do Cifus PESP questiona a fala do governador do estado de São Paulo, que nesta segunda-feira, em coletiva de imprensa, afirmou que os servidores estão sim recebendo testes rápidos para detectar a Covid-19. Então assim, é todo dia, toda semana, é uma luta contra não só o corona, mas contra o governo do estado de São Paulo. O governador João Dória, ele disse sobre, ele falou que está sendo feita a testagem nos servidores. Eu gostaria que ele pudesse apontar onde, em quais locais, porque não temos testagem no sistema prisional. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.